De novo De novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não mais voltar Guardo o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais instante mais meu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim De novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não mais voltar Guardo o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais instante mais meu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer De quanto mais instante mais meu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Eu não iria 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 Obrigado.